Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização, e claro, curtir e compartilhar esse vídeo! E hoje tivemos a estreia de mais uma série Marvel original do Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal! Acabei de assistir o episódio piloto e vou trazer aqui as minhas primeiras impressões sobre ele! Como acabamos de sair de WandaVision, é importante falar que essa série é bem diferente, ela tem a narrativa mais tradicional de uma produção da Marvel Studios! Só que ser diferente não é de forma alguma um demérito, muito pelo contrário, e a série já mostrou a que veio na sua sequência inicial de ação! Falcão, mais uma vez na pele de Anthony Mack, precisa resgatar um refém num avião, correndo contra o tempo, porque se os inimigos cruzarem o espaço aéreo da Líbia, a missão estará perdida! Uma cena de ação sensacional, frenética, que não fica devendo em nada a nenhuma superprodução de cinema, mostrando que as séries de TV se tornaram produtos de primeira linha, ainda mais nesse período em que vivemos, onde o entretenimento em casa ganhou muito mais importância! Para ter uma ideia, o orçamento da série é de 150 milhões de dólares! Outra sequência de ação excelente, porém em menor escala, é uma missão de assassinato do Soldado Invernal dos tempos que ele estava sob controle da Raida, uma missão que volta para assombrar os pesadelos do personagem. E aqui eu já tive uma surpresa, os trailers e o próprio nome da série me sugeriam uma parceria constante entre os dois personagens, mas eles começam a história separados, o que eu achei bem interessante. O Falcão tem as suas missões com a Força Aérea, como aquela que abriu o episódio, mas o Sam Wilson tem outros dramas para lidar, começando pelo peso do legado do Capitão América. Como vimos em Vingadores Ultimato, o Steve Rogers, já idoso, deu o escudo para o herói alado, esperando que ele seguisse o seu legado. Porém, não se sentindo digno desse legado, Sam dá um outro destino ao escudo, em uma cena que tem uma participação especial bem legal. E Sam tem um drama familiar para lidar. A família passa por dificuldades financeiras e ele não consegue ajudar nisso, mesmo sendo o herói que colaborou para salvar metade da vida do universo e sendo conhecido por causa disso. E também tem uma certa desconexão emocional pelos cinco anos que ele perdeu de convívio por ter ficado desaparecido. Enquanto isso, Buck Burns, o soldado invernal, interpretado novamente por Sebastian Stan, vive o drama de ter lutado anos em prol do inimigo, controlado pela Hydra, matando inclusive inocentes e lembrando tudo o que fez. E ele tem um paralelo interessante com o Capitão América, que no seu segundo filme fez uma lista de todas as coisas que tinha perdido durante os anos em que estava congelado e que precisava conhecer. O Buck também fez uma lista, mas de redenção, de pessoas que ele precisa deter ou ajudar. todas elas que têm alguma coisa a ver direta ou indiretamente com os seus anos como vilão. E é bacana que ele faz essa lista seguindo algumas regras, porque agora ele é um civil e tem que andar na linha para garantir o seu perdão presidencial. Eu gosto bastante do drama do Buck, porque eu imagino o quão penoso deve ser para ele ter cometido tantas maldades, mas não ter culpa delas, ser uma vítima também, mas lembrar em detalhes tudo o que fez. Há uma cena dele com outro personagem, um velhinho, que é muito triste, quando nós percebemos qual foi o impacto que o Buck teve na vida daquele senhor e como ele se sente quando pensa em contar o que fez para ele. E paralelo ao drama dos dois heróis, temos o surgimento dos Apátridas, um grupo terrorista que quer o fim das nações do mundo e a união do planeta sob uma só bandeira. Esse grupo existe nas HQs e é liderado pelo vilão Apátrida, que é um inimigo do Capitão América bem interessante, e acho que esse grupo na série pode render uma boa discussão, dependendo de como for abordado. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas o gancho que fica para o próximo episódio é bem legal e tem a ver com um novo personagem assumindo o mando do Capitão América, e acho que vai dar pano para a manga. Quando o Capitão América morreu nas HQs, a revista dele, na época escrita por Ed Brubaker, ficou cerca de um ano sem ter um Capitão América oficial, e esses dois personagens da série de TV foram muito importantes nesse período. Nas HQs, essa fase se concluiu com o Bucky assumindo o manto do Capitão América. Então acho que a série deve fazer esse mesmo papel. Quando ela terminar, devemos ter um novo Capitão América no MCU. Tanto o Sam quanto o Bucky são candidatos a esse papel. Os dois já foram Capitão América nas HQs, e o próprio trailer sugere os dois no papel, com ambos segurando o escudo em diferentes momentos. Então acho que essa série deve terminar com um dos dois assumindo o manto. Quem sabe até os dois. Gostei bastante desse primeiro episódio. Os filmes do Capitão América são muito bons, principalmente o segundo. Então acho bem legal uma série trabalhando a importância desse personagem, e o seu legado, e desenvolvendo o seu núcleo de parceiros e amigos. Além disso, assim como em WandaVision, temos mais um pouco de como está a sociedade do MCU depois dos eventos bombásticos de Guerra Infinita e Ultimato. E esse impacto na sociedade daqueles personagens é sempre interessante de assistir. Alguns detalhes, como um casal que fala como foi um deles ter voltado, ou a cena com um gerente de banco que mostra o impacto de como foi o retorno das pessoas todas de uma vez depois de cinco anos. O primeiro episódio é bastante promissor e deve melhorar, principalmente quando os dois heróis se juntarem e formarem uma dupla, e aparecerem Sharon Carter e Baron Zemo. Se o desenvolvimento dos personagens continuar como está, e as cenas de ação nesse patamar, promete seu sucesso. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se inscrevam nas redes sociais, é o Back72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.